O Roberto vai nos mostrar aqui agora a questão da adição, adição do kit aí de nutrientes, né, de nutrição, que é utilizado, essas doses, essa coisa toda aí, tá no documentozinho que vocês receberam, aquele bilhetinho, aquele boletinhozinho que vocês receberam, tá tudo especificado a questão das doses lá, tá? O Roberto aqui só vai nos mostrar agora, na verdade, a homogeneização do nutriente ao substrato, esse substrato é substrato que você encontra no comércio, tem uma marca aí, mas não se prenda na ela, tem vários aí no comércio, e vou dizer uma coisa pra vocês, esse é o substrato que você encontra no comércio, o mesmo fornecedor, você pega lotes diferentes, tem uma mudança enorme, Então não existe, infelizmente, não existe muito padrão, tá? Tem que pegar aquele que é mais ou menos, mas mesmo assim, pode ter muita coisa comum aí, mais ou menos, coisa muito boa, mas não é difícil, tá? Então agora o Roberto vai mostrar aí a questão da homogeneização do nutriente ao substrato. Eles perceberam que é uma, não, também é um equipamento, um super substituído. Você nega que fez isso. Percebeu, né? Construção civil, Alá. Pode ir, tá certo. Pode ir, pode ir. O colega é o Dila. O Dila é jogador de basquete, o E85. A gente vai, né? O Alberto é jogador de questão da chefia. O Alberto é só no comando. O Alberto é jogador de basquete, a gente vai, né? Vai falando o nome aí, Dino. Moscote Plus. Cosmocote Plus. Cosmocote Plus. Cosmocote, né? Iorim. Iorim. Moscote Plus. Cosmocote Mini Prio. Estão fazendo um bolo, hein, cara? O sulfato de amônia. E o cloreto de potássio. Olha lá. Cloreto de potássio. Cuidado. Mexeu o bolo? Pode ligar o trem aí. Deixa eu deparar aí, tivinha. OÔNヒel. Isso é så bom, hein. Assira. História. Assira. Fica. Assira. 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 Bom, e aí eu vou mostrar, demonstrado aí a parte que ficou bom E aí eu vou mostrar, demonstrado aí o substrato Agora isso aí está pronto para a gente poder usar lá no fundo deles Olha aí, perceberam aí? Ele está jogando, mas tem uma lona clara que passa ali, né? Isso aí pode ser sofisticado também, pode ter uma... Fala, uma... Pô, gente, agora me escutiu aí, aquelas coisas de... Parece uma esteira... Pode ser uma esteira aí embaixo que vai pegando o substrato aí, né? Vamos fazer um esquema aí de... De aproveitamento. O fato é isso, não pode perder esse substrato aqui, né, gente? Tá? Esse é o mais... O deles é o mais simples de fazer aí, né? Essa é a justificação disso aí, ó Perceberem aí que tem umas bolinhas aí, ó É... Aqueles nutrientes de liberação lenta, tá? É, né, mhm? É. Tem cara... E é, quem você faz?